Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rodrigo Arantes. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar um vídeo onde o Arthur fala pra pouca que amanhã ele vai ganhar o anjo e vai dar a imunidade pra ela. Mas antes é o seguinte, se inscreve nesse canal, deixa um like e deixa nos comentários o que você achou da prova do líder. Lembrando, gente, o seguinte, o Arthur travou uma batalha duríssima contra a VTUBE, tá? Foi muito tempo, eu não verifiquei o tempo, mas foi bastante horas, eu creio que foi por volta de 15 horas aí, ou mais um pouco, tá? Eles, inclusive, durante a prova eles apostavam que tinha feito um tempo maior do que o recorde, que era pra você não ganhar 18 horas. Mas, enfim, o Arthur tá prevendo que amanhã ele quer ganhar essa prova do anjo, tá? E quer imunizar a pouca e ele quer fazer o mesmo feito que o Projota fez. O que o Projota fez? É que uma vez que o Projota, parece que é o ídolo do Arthur, né? O Projota perdeu uma prova, tá? E na prova do anjo ele ganhou o anjo, imunizou o Arthur, sabendo que possivelmente ele ia pro paredão, tá? E o que aconteceu, o Projota saiu. Então o Arthur prevê que também ele vai ganhar o anjo, vai imunizar a pouca e vai para o paredão com o Gil e o que vai acontecer? Ele vai sair do programa. Isso é a teoria do Arthur. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo, vamos ver o que ele fala pra pouca. Pode ficar tranquilo, antes de sair daqui eu vou te imunizar. O que o que quiser. Amanhã eu ganho o anjo, comigo o paredão que eu saio. Que tê-se? Você sai o quê, garoto? Começou a paredão. Vou fazer a mesma coisa que o Projota fez. Para com isso. Reclamou que a gente perdeu a prova da gilete, foi para a prova do líder, do anjo, ganhou, me imunizou e foi para casa com consciência tranquila. Amiga, para de pensar assim, sério. Vai eu e Gil, vai para o paredão. O que que tem? Quem sai. Questão de lógica. Só quem sabe, quem sai é o público, Arthur.